Nesse instante, Curitiba para para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Eu não posso compreender porque tudo mudou pra mim A música da minha vida Foi Olha, ali em casa, tava todo mundo entusiasmado, todo mundo animado. Uma prima minha do interior estava de casamento marcado para aquele final de semana e não se falava em outra coisa. O assunto era a cerimônia na igreja, depois a festa, o baile. Eu, por exemplo, não via a hora de chegar. Pegamos a estrada no sábado, bem de manhãzinha e um pouco antes da hora do almoço, já estávamos chegando à casa da tia. Por lá, é claro, a animação também era geral. Todo mundo ansioso, se preparando, vendo os últimos detalhes. A minha prima estava tão linda. Olha, o seu vestido de noiva era simplesmente maravilhoso. Inevitável. Foi todo mundo, pelo menos as moças solteiras, né? Ficaram imaginando o dia do casamento de cada uma. Já pensou? A pergunta que rolava no pensamento de cada uma era só aquela. Será que no dia do meu casamento eu vou ter um vestido tão bonito? Eu acho que é. Aliás, eu acho não, né? É, sem dúvida, a data mais importante na vida de qualquer mulher. O dia do casamento. Qual é a mulher que não sonha com isso? Olha, eu até combinei com a prima para que quando fosse jogar o buquê, o jogasse bem na minha direção. Não sei se acontecendo assim de uma maneira pré-combinada funciona, mas de qualquer maneira, eu queria pegar aquele buquê de todo jeito. Olha, pela animação do pessoal, seria a maior festa dessas de entrar para a história. Só que, quando estávamos nos preparando para ir para a igreja, esperar a noiva, eis que recebemos uma notícia muito desagradável. O telefone tocou, te atendeu, e pela expressão dela, a coisa devia ser ruim. Porque ela fez assim uma expressão de preocupação, mas não me fale uma coisa dessas, Tereza. Sério? Meu Deus, que horror. Mas e agora? Ainda vai ter casamento? Olha, quando eu escutei a tia falando aquilo, senti até um arrepio. Meu Deus, o que teria acontecido para ela perguntar se ainda ia ter casamento? Será que o noivo tinha se acidentado, ou a prima? Meu Deus, a prima não estava, já tinha ido para o salão se arrumar. De lá, ela ia tirar umas fotos e depois ia direto para a igreja, onde o tio a estaria esperando para conduzi-la ao altar. Todo mundo ficou olhando para a tia, naquela ansiedade maior do mundo, esperando ela desligar o telefone e contar o que tinha acontecido. Afinal, foi então que ela falou, com aquela expressão séria, a testa enrugada. Gente do céu, aconteceu uma tragédia. O Afonso bateu o carro quando estava vindo para cá, estava quase chegando. A tia, então, explicou que o Afonso era irmão do noivo. Morava em Campinas, estado de São Paulo. Aliás, tinha se mudado, não fazia muito tempo para lá. E o que ninguém esperava ouvir, desgraçadamente, aconteceu. A tia foi obrigada a nos contar. A pancada tinha sido feia. Morreu todo mundo no acidente. Ele, a esposa e um filhinho de apenas sete anos. Meu Deus, que tragédia. Quem ligou avisando foi o próprio noivo. Segundo a tia, todo mundo estava desesperado lá na casa deles. Sem saber o que fazer. Ficou aquele silêncio. Todo mundo se olhando. Mas, sem saber o que fazer, o que falar. Faltava pouco mais de uma hora para a cerimônia. Será que alguém já tinha avisado a minha prima? Coitada. Imagine quando soubesse. Bom, o noivo, irmão da vítima, imagine como estava se sentindo. Meu Deus, uma desgraça dessas, bem no dia do casamento. Em vez do casamento ficar marcado na memória, com certeza seria a tragédia. De um jeito ou de outro, o casamento acabou acontecendo. Claro, não foi exatamente o casamento que todo mundo sonhava. Bateu aquela tristeza. Olha, nunca vi casamento mais triste. E nem podia ser diferente. Não era para menos. Só que, teve apenas a cerimônia na igreja. Até porque, ninguém tinha clima para jantar, para festa, para baile. Imagina. Foi tudo cancelado em cima da hora. Até porque, um velório ainda nos esperava. Como toda a família do Afonso era da cidade, pai, mãe, irmãos. O sepultamento seria ali mesmo, em vez de ser lá em Campinas, onde ele estava morando com a família. De modo que, em vez de voltarmos para Curitiba, achamos melhor ficar ali para acompanhar o velório. Olha, eu nunca imaginei que um dia fosse para algum lugar, para uma outra cidade participar de um casamento, assistir uma cerimônia linda e acabar no fim presenciando um velório. Tudo bem que não eram os noivos que estavam sendo velados. Só que, mesmo assim, imagine a atmosfera. Todo mundo triste, todo mundo... E, justamente, num dia em que deveria estar todo mundo alegre, festejando. Só que, não teve como, né? O clima, naturalmente, estava pesado demais. A capela estava lotada. Até que, a certa altura, Eu decidi tomar um ar lá fora. Estava ali, distraída, olhando para o nada, quando, de repente, escutei aquela voz. Você é parente da Sandra? Quando me virei, dei de cara com um rapaz dos seus vinte e poucos anos. Um osso que eu não conhecia. A Sandra, a que ele se referia, era minha prima, que havia se casado. Respondi que sim. E ele, então, puxou conversa. E você é de onde? Eu? Eu sou de Curitiba. Ah, Curitiba? Nossa, não sabia que a Sandra tinha parente em Curitiba. Faz tempo que vocês moram lá? Ah, faz. Eu acho que eu tinha uns cinco anos quando a gente foi embora. O fato é que, acabamos engatando uma conversa. Ele disse que se chamava Ezequiel. E só depois de algum tempo, é que foi me contar que era cunhado do Afonso. O moço que tinha falecido na estrada. Eu, então, lhe dei os pêsames pela perda do irmão, do cunhado, da irmã e do sobrinho. Aí ficamos conversando sobre o acidente. Apesar do clima triste, eu senti que rolou uns olhares diferentes entre nós. Sei muito bem que não era exatamente o lugar e nem a hora para pensar em Paquera. Principalmente porque ele era parente das vítimas. Só que não sei explicar. Esse tipo de coisa acontece quando a gente menos espera. Me senti atraída por ele. Era um moço bonito, alto. Chegou, começou a puxar conversa. E, de repente, nos vimos ali, no meio daquele clima de Paquera. Apesar disso, claro, ficamos na nossa. Não tinha... Não fazia nem sentido pensar em romance. Numa hora daquelas. Depois de um tempo, ele foi lá para junto do seu pessoal. Eu fui para junto do meu. Só que, mesmo assim, de vez em quando, a gente se olhava. E quando isso acontecia, eu mesmo sem querer sentia o coração batendo mais forte. Foi assim durante todo o velório. Foi assim durante todo o velório. Depois, durante as orações e até durante o sepultamento. Aliás, depois do sepultamento, ele veio novamente falar comigo. Mas, e aí? Quando que vocês vão voltar lá para Curitiba? Sabe que eu não sei, Ezequiel. Mas acho que hoje mesmo, viu? Vai depender do meu pai. Bom, se a gente não se vê de novo, boa viagem então. Gostei muito de conhecer você, sabia? Pena que tenha sido numa situação como essa, né? A gente então se abraçou. Como se fosse uma despedida. E naquela hora me deu uma vontade tão grande de não soltá-lo mais. Queria consolá-lo. Fiquei com vontade de oferecer o meu ombro, de secar as suas lágrimas, de curar ou pelo menos amenizar a tristeza que ele certamente estava sentindo. Mesmo não o conhecendo bem. Tendo o conhecido exatamente naquele dia. Sabe, eu senti uma espécie de... Eu não sei explicar. É como se eu já o conhecesse há muito tempo. De qualquer maneira, apesar de minha vontade de ficar ali e consolá-lo, até porque ele devia estar sofrendo tanto, dali do cemitério, fomos direto para a casa da tia. O pai já foi falando para a gente ir se arrumando, porque dali a algum tempo, há poucas horas, iríamos pegar a estrada. E foi bem naquela hora que me ocorreu aquela ideia. Comecei a pensar no Ezequiel e acabei falando aquilo para o pai. Pai, será que eu não podia ficar aqui na casa da tia, pelo menos essa semana? Fazia tanto tempo que eu não vinha para cá, assim eu mato a saudade do pessoal. Eu volto de ônibus final de semana que vem. O pai franziu a testa, me olhou assim meio pensativo, indeciso. Só que depois falou. Bom, conversa com a tua tia então, né? Se não tiver problema, por mim tudo bem. Olha, a tia adorou que eu ficasse. Foi inclusive falar com o meu pai, reforçar o convite. E desse modo eu acabei ficando. Não tanto de saudade da tia ou dos meus parentes, mas principalmente para ficar perto do Ezequiel. Sei lá, é uma coisa tão difícil de explicar, porque é como eu já falei. Eu conheci aquele moço ali no sepultamento, de maneira que... Mas é que eu não sei explicar. Aconteceu uma afinidade tão grande entre nós. que me deu aquela sensação que dá de vez em quando na gente, quando conhece uma pessoa, de que a gente conhece aquela pessoa há muito, muito tempo. Ele me pareceu um rapaz tão bonzinho. Além de bonito, naturalmente. No dia seguinte à noite, depois de pensar muito, acabei ligando lá para a casa dele. Peguei o telefone com a dona Tereza, mãe do marido da minha prima, e liguei. Ele me atendeu. E quando eu disse que era eu, se surpreendeu. Ué, Marli? Pensei que você já tivesse voltado lá para Curitiba? Pois então, era para voltar. Ah, os meus pais já foram, inclusive. Mas eu resolvi ficar mais um pouco. Escuta, será que a gente podia se ver? Eu queria falar um pouco com você, mas não assim, por telefone. Claro, claro. Você está na casa da tua tia, né? Eu dou uma passadinha por aí depois. Fiquei ali esperando por ele. Já lá na frente do portão. Até porque, ele disse que em seguida estaria por ali. E quando o vi se aproximando, é aquilo que eu falei. Tem coisas que, simplesmente, não dá para explicar. A sensação que eu tive naquela hora, foi de que estava indo ao encontro de um namorado que não via há muito tempo. Que coisa louca, meu Deus. Tinha conhecido o rapaz no dia anterior. Só que a sensação que eu tive foi essa. Nem eu mesmo sabia ainda o que estava sentindo. Se era entusiasmo, ou se já era paixão. De qualquer modo, era uma coisa muito forte. Ele chegou, a gente trocou um abraço, um beijo no rosto. E eu senti que ele também ficou um pouco perturbado ali diante de mim. Para resumir, depois de um tempo de conversa, a gente acabou se beijando. Tudo ali, na frente do portão da casa da minha tia. Até confessei que tinha resolvido ficar só por causa dele. Nessa hora, ele me apertou ainda mais forte contra o peito. Sério? Puxa, que bom. Falou aquilo e me deu outro beijo. Ah, meu Deus, que beijo gostoso. Beijo, abraço, o cheiro dele, a voz. Tudo nele era lindo. E foi desse modo que tudo aconteceu. A gente se conheceu num dos piores momentos da vida dele. Tinha perdido a irmã, mais o cunhado, mais o sobrinho, num acidente de automóvel. Era para termos nos conhecido durante a festa de casamento da minha prima. E, no entanto, foi lá na capela, durante o velório, que Deus achou por bem colocar um diante do outro. E agora estávamos ali. Aos beijos e abraços, confessando um ao outro um sentimento que, na verdade, nenhum de nós sabia exatamente como nominar. Era tudo tão novo e, ao mesmo tempo, tão delicado, tão sublime. A verdade é que me apaixonei perdidamente depois daquele nosso primeiro encontro. Aliás, naquela semana que passei ali na casa da tia, a gente se viu todos os dias o que serviu para nos aproximar ainda mais. só eu sei como me senti quando peguei aquele ônibus na rodoviária para vir de volta para casa. Eu não queria vir embora. Por mim, eu ficaria lá para o resto da minha vida. Ou então, sei lá, se pudesse trazê-lo comigo, vim, mas metade de mim ficou naquela cidadezinha. Passamos a conversar todos os dias por telefone. Ficávamos horas trocando juras de amor, matando a saudade pelo telefone ou através das redes sociais. O pai vivia reclamando. Dizia que se continuasse daquele jeito, ia mandar cortar a nossa linha porque a conta ia custar os olhos da cara. Eu estava tão feliz que nem ligava. Só queria acabar com aquela saudade que estava me matando. Aconteceu que um mês e pouquinho depois, haveria o feriado de 7 de setembro e eu nem acreditei quando ele falou aquilo. Mas ali, estou pensando em ir até Curitiba. Não estou mais aguentando de saudade de você, sabia? Será que não tem nenhum problema aí com teu pai, tua mãe? Imagine se haverá algum problema e mesmo que houvesse, imagina se eu não ia dar um jeito de resolver. Claro que não, Ezequiel. Pode vir tranquilo. Aliás, você pode ficar hospedado aqui em casa mesmo, numa boa. Aliás, o meu pai já sabe da gente. Pode ficar tranquilo que ele vai te receber muito bem. Olha, eu nem acreditei. Fiquei numa felicidade, numa euforia. Contei nos dedos os dias que faltavam para rever o meu amado. eu não conseguia pensar em outra coisa. De que jeito? De que maneira que uma mulher apaixonada consegue pensar em outra coisa que não seja no seu amado? Não tem como. Era ao acordar, ao adormecer, durante o dia, na hora do almoço, na hora do jantar, era só nele que eu conseguia pensar. na véspera da viagem, a gente ainda conversou por telefone. Ele disse que não via a hora de me ver de novo, de me beijar, de me abraçar, de ouvir a minha voz ao vivo, de sentir o meu perfume. Fiquei de esperá-lo na rodoviária, até porque ele falou que não conhecia nada aqui em Curitiba, nunca tinha vindo pra cá, tinha medo até de se perder. Ah, meu Deus do céu, quando o vi desembarcando daquele ônibus, só eu sei o que eu senti. Minha perna ficou tão molinha, aliás, meu corpo todo ficou. A emoção era demais. Como é bom, como é gostoso, a gente matar a saudade de quem ama. Eu tremia quando torcamos aquele primeiro beijo, depois daquele primeiro abraço. Quem diria que eu iria me apaixonar desse jeito? Justamente quando fui ao casamento da minha prima, um casamento que praticamente nem aconteceu direito por conta daquela tragédia. só teve mesmo a cerimônia religiosa. O resto foi tudo cancelado. Fui me apaixonar durante o sepultamento. A verdade é que eu nem acreditei que ele estava ali diante de mim. Ele até conversou com meu pai. Chegou a falar das suas intenções comigo, pediu até permissão para a gente namorar de uma forma oficial. Fez tudo exatamente como mando figurino. não era uma coisa necessária até porque eu já tinha completado 18 anos, já era dona do meu nariz, mas eu fiquei tão feliz por ele ter tomado aquela atitude até porque o pai ficou super satisfeito com o comportamento dele. No dia seguinte eu o levei para conhecer a cidade. Fomos ao shopping, passeamos ali pelo centro. Olha, o dia perfeito não podia ter sido melhor. Só por estar ao seu lado foi o melhor dia da minha vida. E é por tudo isso que eu até hoje não acredito que aquilo tenha acontecido. Já era noitinha quando a gente resolveu ir embora. A gente pegou o ônibus no centro, e descemos no ponto próximo de casa e aí fomos andando de mãos dadas, despreocupados, felizes, apaixonados, como se apenas nós dois existíssemos no mundo. Quando de repente ouvimos aquela voz, ô mané, passa grande aí meu. Olhamos para o lado quase ao mesmo tempo e foi então que vimos aqueles dois caras nos acompanhando, um de cada lado, um do lado do Ezequiel e o outro do meu lado. o que estava ao lado do Ezequiel segurava um revólver. Eu já me desesperei, até porque sabia que ali onde a gente morava tinha um pessoal muito barra pesada. o cara queria que o Ezequiel lhe desse a carteira. O outro, aliás, que estava do meu lado, já tinha tirado a minha bolsa de mim. Simplesmente puxou com tudo, rebentou a alça. Só que, claro, o Ezequiel não devia estar acostumado com esse tipo de situação. Até porque a vida na cidade pequena, no interior, não é exatamente como aqui. A vida é mais tranquila. E como ele não fez aquilo que o bandido, aquele maloqueiro estava pedindo? Até porque faltou reflexo. Eu acho que ele ficou meio paralisado. O pior aconteceu. Foi tudo muito rápido. Eu só lembro de ter escutado aquele estampido seco quando, de repente, vi o Ezequiel tombando no chão, ali bem do meu lado. Entrei em desespero, principalmente quando vi aquela mancha de sangue na sua camisa na altura do peito. Os bandidos já tinham saído correndo. Eu então me abaixei e comecei a chamar por ele fora de mim, desesperada. Meu Deus do céu, eu nunca tinha estado numa situação daquelas. Ezequiel, Ezequiel, pelo amor de Deus, Ezequiel, levanta daí, fala comigo, fala comigo, Ezequiel. Nessas alturas eu ainda não sabia só que mais nada poderia ser feito. O Ezequiel já não estava nem respirando. Já tinha partido para sempre. Foi o pior momento de toda a minha vida. passe o tempo que passar. Nunca vou conseguir tirar da cabeça aquela cena. Em certos momentos eu chego a me perguntar como Deus pôde permitir. Sabe, não dá para entender. O Ezequiel não tinha dado a carteira, o dinheiro, tudo, não porque quisesse reagir. ele não estava acostumado, foi pego de surpresa. Aquele maldito queria a carteira dele, tudo bem, que tivesse pegado a carteira então, tivesse feito como aquele outro que tirou a minha bolsa, arrancou a bolsa de mim, só que não. O outro diante da paralisia do Ezequiel pensou que ele não quisesse entregar e simplesmente puxou o gatilho sem sequer pensar que estaria destruindo a vida de duas pessoas. Simplesmente não consigo aceitar aquele momento até hoje. À noite, durante muito tempo, até hoje, às vezes tenho pesadelos. Parece que estou vendo aqueles desgraçados, os dois. diante de nós. Aquele bandido puxando o gatilho e ceifando a vida do Ezequiel bem diante dos meus olhos. Sabe, parece destino. Uma tragédia nos aproximou e outra acabou nos afastando para sempre. hoje faz três anos que convive com esse martírio. Até hoje não consigo aceitar. Não consigo superar o fato de ter perdido o Ezequiel sobretudo dessa forma tão estúpida. Meu Deus, aquele dia que passamos juntos no centro fizemos tantos planos. apesar da nossa história estar ainda só no comecinho a gente chegou a falar até de filhos. Ah, meu Deus, que tristeza se tornou essa minha vida. A família dele também ficou arrasada. Acho que até me culparam pelo que aconteceu porque se ele não tivesse vindo para cá me ver quem sabe ainda estivesse vivo. Quer dizer, com certeza estaria. quando penso nisso também me reviro por dentro. Ah, Ezequiel, como eu queria que tudo fosse diferente. Sabe, você não está mais aqui, mas eu ainda te amo. Não consegui te esquecer. Ainda trago aqui comigo na lembrança tudo que a gente viveu naquele dia que eu queria fosse eterno. Até aquele maldito momento em que descemos do ônibus e topamos com aqueles dois bandidos. Por que tinha de ser assim? Por que você teve de ser arrancado de mim dessa maneira tão estúpida? são palavras que me faço todos os dias mas para as quais nunca encontrei resposta. Ah, que saudade de você, Ezequiel. Que saudade de você, amor, da minha vida. Desde aquele nosso primeiro dia, nosso único dia, que eu já te chamava assim, lembra? Amor da minha vida. Parece até que eu estava adivinhando que seria a última oportunidade que eu teria de dizer que te amava, que embora nos conhecêssemos há tão pouco tempo, você já tinha plantado morada aqui no meu coração. Ah, Ezequiel, amor da minha vida, que tristeza e que saudade. Chega doer por dentro, como eu queria que você estivesse aqui comigo, como naquele dia, porque você se tornou meu ar, meu céu, meu chão, meu tudo, amor da minha vida, amor da minha vida. Amor da minha